Anota essa chave aí, que isso é importante. As suas atitudes mentais dominantes, elas condicionam o seu comportamento, o seu caráter, as suas emoções e aquilo que vai acontecer com você na sua vida. Se você não prestar atenção quais são os seus pensamentos dominantes, em qual a sua atitude mental dominante, você jamais vai conseguir ter domínio sobre qualquer área da sua vida. Você vai viver no Deus que me livre e no Salve-se Quem Puder. O nome do filme da história da sua vida vai ser Salve-se Quem Puder. Salve-se Quem Puder